Música Hora de Eudora aqui no programa E Eudora, além de nos deixar lindas, mais jovens Também cuida dos nossos cabelos Deixa eles saudáveis, bonitos e lisos nesse caso Hoje não são mais cabelos e lisos Hoje a gente vai falar disso, se age, todo mundo sabe É a linha de cabelos de Eudora E que é maravilhosa, não é? É um sucesso, é uma linha já prenhadíssima Aí pelo Brasil todo O que que ela trouxe? Todo mundo, eu não sei quem não conhece Mas eu vou falar, tinha linha Prolonga Liso Ainda tem algumas unidades, eu tenho algumas Eu cheguei a usar o Prolonga Liso Prolonga Liso ele é especificamente assim Pra quem faz progressiva, pra quem faz selagem Agora, o que que Eudora fez? Aprimorou essa linha Ela veio trazer o Liso Intenso em vez de Prolonga Liso Pensando não só em nós que fizemos progressiva, selagem, blindagem Mas pensando na mulher que tem cabelo liso natural E que tem frizz, ou tem rondas Sabe aquela coisa que às vezes incomoda A pessoa não sabe como controlar Porque não basta ser liso Muitas vezes o cabelo ele tá quebrado Quebrado, tem frizz Se tiver muita umidade no ar ele bagunça Esse aqui é o shampoo Aí vem aqui, o shampoo Tá Liso Intenso Então ele é a base de creatina Que nem o preso Também O condicionador O shampoo, o condicionador Mas primeiro a gente usa, lembra? Primeiro o shampoo Tá Depois vem com a máscara Que vem com este pentezinho aqui Ai que boa Quero ontem essa máscara Uma vez por semana ou a cada dez dias Dependendo do tempo Deixa quanto tempo a máscara? Cinco minutos Lavou com o shampoo Enxagou bem Vem com a máscara Nunca no couro cabeludo Sempre no corpo do cabelo E aí faz assim, ó Me dá uma dica, bem rapidinha Eu passo a máscara e faço assim, ó Com ele molhando Vou, sabe? Ou então numa trançadinha Pra entrar bem Aí depois desses cinco minutos Lava bem Não deixa nada de resquício De produto, gente Isso é muito importante A Eudora, se age Tem aquela tecnologia Afinete 3D O que que significa? O produto É como se fosse um remédio Desdepósito Aqueles que tu toma, né? Ele fica agindo Por 24, 48 horas Até a nova aplicação Me diz uma coisa, Anny A verdade é que quem compra isso aqui Ganha isso aqui, lindo Por enquanto ganha Por enquanto Ganha esse necessário maravilhoso Para as meninas do Feminíssima Que ligarem Se você não assistiu o programa Tem um desconto Isso aqui, gente É um show É o Liso Intenso Finalizante Antifreeze Esse aqui com o cabelo úmido Ele é termoprotetor Até 230 graus Ele protege Ela vai na casa da gente Ensina como usar Passo a passo Pode ser no trabalho Pode ser em casa Pode ser na reunião com as amigas E também Se você quiser Você pode pedir Pelo WhatsApp Que a Ana manda entregar Deixa eu dar uma dica Eu não falo muito Mas vou falar hoje Quem pedir pelo Feminíssima Com a necessaire Ganhando a necessaire Aí em vez de pagar 167 O kit inteiro Quem ligar 132 Não acredito Beijinho para todos